Mas Lígia, teve eliminação surpresa ontem. Nossa, não vejo a hora desse programa acabar. Falando sério. A gente vai trazer o Vitor Sarro essa semana pra falar dessa reta final especial. Não vejo a hora desse programa acabar. Pelo amor de Deus, Fazenda, Record, Carelli. Não é possível, vocês querem mais uma prova? Quer repetir alguma prova ainda? Do Vitor Sarro, o que eu mais quero saber dele são das compras que a mulher dele fez ontem no Gucci. E me conta uma coisa, o... Vamos ver da eliminação então e a gente comenta. A eliminação de ontem, quem saiu foi a Lidy, né? O que você achou? Olha, Lígia, eu acho que era Lidy, Biel e Jojo. Então não dá, Biel e Jojo é a nossa final, né? Vamos falar agora a verdade. Qual que é a minha final? Pra mim é Biel e Jojo. Poderia ter Lidy na minha final, mas ela tem que sair agora. Não sei, Biel, Jojo e... Não sei quem. Você sabe que tem muita esquete que deu que a Lidy ia ficar, né? Que o Biel ia sair. De Web TV brasileira pra cima. Um monte de coisas grandes. E te falar que ia ser uma final menos previsível. Imagina? Sai o Biel. Ia ser tão surpresa do que quando saiu a Mirella. Que acho que quem tivesse, tivesse assim, bolsa de valores, né? Pra apostar, ia ter dado um... Ser assim, uma super surpresa. Mas enfim... Isso é uma surpresa pra mim, porque eu acho que ela entrou meio... Todo mundo até meio torcendo o nariz. Ela cresceu muito na competição. Até a gente entendeu a personalidade dela. Nem que ela mudou. A gente entendeu a personalidade dela. Eu não entendi, não. Não? A gente é muita gente, querido. Ela é do contra ali. Ela gosta da zoeira, entendeu? Ela é sincerona. Eu acho que ela muda toda hora. Vários. Ela falou pro Mariano que ela gostava do casal. Depois ela odeia o casal. Depois ela viu a menina chorando. Falou que o choro era falso. Eu acho o povo tudo louco. Acho que eles surtaram um pouquinho. Um excesso, sabe? Você teve um excesso de viagem ali no final. Pra mim, é mais coerente com tudo que fala. Desde o início ao fim, continua Jojo na cabeça. Mas que ia ser uma mudança boa. Ia ser uma mudança boa.